De vários modelos e cores, o telefone celular faz parte da realidade de muitos brasileiros. Um meio de comunicação útil e rápido. O Brasil tem hoje mais de 245 milhões de linhas na telefonia móvel. Só em janeiro deste ano, foram quase 3 milhões de novas habilitações. Há mais de 10 anos, Nilson é usuário do serviço. Em casa, a mulher também tem um aparelho. É onde a gente se comunica com as crianças, o trabalho, ver como ela está também. Para a manicure imidiana, além de ser útil na marcação de horário com as clientes, o celular também ajuda a acompanhar o que os filhos fazem enquanto ela está fora. É o dia inteiro ligando. Se foi para a escola, se não foi, se está em casa, se não está. Com os clientes, para marcar o horário, tudo depende do celular. De acordo com a Anatel, o Brasil fechou o primeiro mês deste ano com mais de 245 milhões de linhas ativas na telefonia celular. Foram quase 3 milhões de novas habilitações. É o melhor resultado já registrado para o mês de janeiro nos últimos 13 anos. A preferência de 81,86% dos brasileiros que têm telefone celular é pelo serviço pré-pago. São 200 milhões de usuários contra 44 milhões e meio do sistema pós-pago. Com esses últimos resultados, o país registra uma teledensidade de 125,29 linhas móveis para cada 100 habitantes, ou seja, há mais de um celular para cada pessoa. Isso acontece em 26 das 27 unidades da federação. A maior concentração de celular por habitante está no Distrito Federal e a menor no Maranhão. Todo mundo pode comprar, o rico, o pobre, todo mundo pode ter um celular.